Olá, pessoal! Eu sou Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna. Vocês já repararam que tem muitos vídeos no celular que tem essas barras pretas aqui ao lado? Então, gente, agora esses espaços podem ser doados para o Instituto Ayrton Senna. Basta que quando você vá subir um vídeo no YouTube, você primeiro doe as barras. Entre no site ias.doiasbarras.com.br E assim você vai estar ajudando o Instituto Ayrton Senna a fazer a educação do futuro agora e a transformar um sonho antigo do Ayrton em realidade. Venha com a gente e participe!